Galerinha, café da tarde com manhinha, café da tarde com manhinha, cuscuz, rapaz, isso é cuscuz, eu chamo como eu quero, eu vou desgastar contigo não, tu te faz de doido, gente, é cuscuz, faz de retardado, bota o meu café, bota o meu leite, bota o meu café aí, que eu tô filmando, bota aí, sabe se ela é chitada, bota a beleza, aê, bachata, eu não quero esse leite que é normal, é o original, é formal, eu não gosto, eu não gosto de comer, leite pra onde? Ah, meu pau, faz respeito que o senhor Luiz é de criança, tá bom, Júnior? Botou, o Luiz disse que a gente não deixou nem café pra ele, botou adoçante, botou, já tá temperador, rapaz, não posso comer açúcar, não posso comer açúcar, é muito é fresco, ele é mais fresco, ele é mais fresco porque o tempo é curto. Ainda dormiu, dormiu. É só o teu. Cuscuz. Você não fez beijurro? Você não fez beijurro? Não fez cuscuz.